Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Jerónimo Monsissa. Por este vídeo venho fazer uma denúncia pública sobre o esquema de corrupção e de nepotismo na PGR do Zaire. Como sabês, em 2022 houve concurso público na PGR, em que em janeiro os concorreram, portanto foram admitidos, por terem tido notas altas. E em setembro de 2022 houve o processo de repescagem. E no Zaire, como não podia ser diferente, foram repescados oito candidatos com notas positivas. Na categoria de auxiliar técnico de terceira, foram selecionados ou repescados seis candidatos. Na categoria ajudante técnico de terceira, foi repescado um candidato. E na categoria de técnico principal de terceira, também foi repescado um candidato. Portanto, na categoria de auxiliar técnico de terceira, foram repescados, como disse, seis candidatos. Mas quem estava na sexta posição é o jovem Manuel Vembangoma, com doze valores. E na sétima posição estava o Pedro Lumar Tomás. Então, o que ocorreu é o seguinte. O Manuel Vembangoma, que estava na sexta posição, foi saltar, pularam um e foram repiscar o Pedro Lumar Tomás, que estava na sétima posição, também com doze valores. E o mais agravante é que foi enquadrado o jovem Marcos Joaquim Neto, que não fez concurso público, não está, não consta, não está nas listas dos selecionados por concurso público da PGR, nem os admitidos, nem os que tiveram positiva. Não está o Marcos Joaquim Neto nesta condição. Mas foi enquadrado, porque ele, segundo informações que obtive das minhas pesquisas profundas, é sobrinho do coordenador da região judiciária norte, o doutor Neto Joaquim Neto, que também é subprocurador. O doutor Neto Joaquim Neto, que é coordenador da região judiciária norte, enquadrou o Marcos Joaquim Neto na função pública na PGR do Zaire, sem nunca ter sido selecionado para a lista de concurso da PGR. Não teve, não participou no concurso, não teve nenhuma nota, mas o Marcos Joaquim Neto está a trabalhar na secretaria da PGR do Zaire. E Pedro Lomar Tomás, que estava na sétima posição, foi repescado em detrimento de quem estava na sétima posição, que é o Manuel Vembangoma, porque Pedro Lomar Tomás, segundo informações, que também é sobrinho do procurador provincial do Zaire. Então, o jovem, quando ele vê Bangoma, quando se apercebeu que o Pedro Lomar Tomás, também que teve 12 valores, estava na sétima posição, foi enquadrado, ao invés dele, que estava na sexta posição, porque a repescada era apenas para seis elementos, e também se apercebeu que Marcos Joaquim Neto, que não fez concurso público, foi enquadrado, escreveu, reclamando, primeiro, para o júri, a comissão do júri do concurso público da PGR. Escreveu para a diretora nacional de recurso humano da PGR. Escreveu para a Provedoria Geral da Justiça. Para a Provedoria da Justiça, também escreveu, ultimamente, para o Procurador-Geral da República, todos esses órgãos, ou entidades que eu mencionei, ninguém respondeu até hoje, o jovem Manuel Vembangoma. Mas ainda nesse processo, também estava o Afonso André Samuel, na categoria de ajudante técnico de terceira, que tinha 14 valores. Só que no enquadramento, tinha sido enquadrada a senhora Gorete José Elisa, que tão logo se aperceberam que eu estava a investigar o caso, mandaram chamar o Afonso André Samuel, e enquadraram, tendo afastado a senhora Gorete José Elisa. E nessa circunstância, foram apelando para que o Afonso nunca me tivesse passado a informação. Entretanto, eu já estava no CERN, nos meados do processo, já tinha toda a informação. Mas há uma questão que não se quer calar. Como é que o Tribunal de Contas visou um processo do Marcos Joaquim Neto, sem consultar a lista dos admitidos, que tiveram nota, que fizeram concurso público? Como é que a Direção Nacional de Recursos Humanos da PGR conseguiu validar um processo do Marcos Joaquim Neto, que é sobrinho do doutor Neto Joaquim Neto, que é o coordenador da região Judiciária Norte, sem nunca o Marcos ter feito concurso público? Como é possível? O jovem escreveu, recorreu às instâncias competentes para que atendessem o seu pedido. Até hoje não há resposta. É um país que nós constituímos. Um país de nepóticos, de corruptos. A PGR tem um órgão de capital e importância para o garanto da legalidade a favor do Estado, onde estão os maiores nepóticos, corruptos, os delinquentes, escondidos nos fatos. O doutor que está a aparecer aqui no vídeo, o doutor Neto Joaquim Neto, que é o coordenador da região Judiciária Norte, colocou ou enquadrou na função pública o seu sobrinho, familiar direto, sem nunca ter sido selecionado para fazer concurso na função pública. e o Pedro Lomar, Tomás, estava na sétima posição, mas pularam o Manuel Vembangoma, que estava na sexta posição, por ser filho de camponês, por não ser filho de um governante, por não ser filho de um juiz, de um procurador ou de uma pessoa de renome no país. Até quando nós, filhos de camponeses, não teremos os mesmos direitos, mesmo que tenhamos mais competência em relação aos filhos dos donos do país? Até quando? Eu sou o Jerónimo Cissa, quero apelar à diretora nacional de recurso humano da PGR, a carta está na sua secretaria. Ao procurador-geral da República, doutor Pita Gros, a carta está no seu gabinete. Atendam à solicitação do jovem Manuel Vembangoma, que também, segundo a Constituição, é igual, perante a lei, como aqueles, como Pedro Lomar Tomás, que entrou na sua vaga, e também como o Marcos Joaquim Neto, que até nem sequer fez concurso público, entrou na sua vaga. E eu apelo, onde está o IGAI? Lusaire, onde está o SINCE? Nunca sabe nada. Eu sou o Jerónimo Cissa, pensar e fazer pensar. Então, minha família, esta aqui foi mais uma matéria de hoje. Você que ainda não é inscrito, por favor, se inscreve aqui, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações para que o YouTube entenda que nós estamos a trabalhar. É nóis, hein? Aqui fala o teu boi, dar os boi, guiri, papo, família! E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho